a galera o pôr do sol aqui na moeda a gente já vem fazendo a caminhada desde lá a entrada do açaré a gente vem caminhando eu e gilvã tá aqui gilvã o gilvã é o trabalho na escola batista é o catador de litro latinha meia légua meia légua e tudo mais olha galera mostrando um pouquinho pra vocês aqui da tardinha o gilvã me chamou aí para vir caminhar com ele sabe o pão de açúcar do açaré? o pessoal acha que é só no rio de janeiro mas nós temos um pão de açúcar fora da cidade pão de açúcar vou caminhar aqui um pouquinho com vocês e mostrar a BR que vai sentir da Aratama, Nova Olinda, Crátio, Azeiro até o Pernambuco vai para onde você quiser aqui também se quiser ir para Potengi Araripe e tudo mais vai para onde você quiser então tá aí mostrando a BR aqui fazendo a caminhadazinha ó pô do sol pô do sol pô do sol pô do sol não se esquece de se inscrever nesse canal ativar o sininho e deixar o like ok ok